Música Olá, seja mais uma vez muito bem-vindo ao Territórios. O Cais da Folgosa, na margem do Rio Douro, está a sofrer obras de requalificação. Trata-se de um investimento de 2,7 milhões de euros para tornar aquela zona do Conselho de Armamar mais atrativa para os turistas. O desejo era antigo e finalmente está a ser concretizado. A zona ribeirinha da Folgosa, na margem do Rio Douro, está a ser requalificada com o objetivo de tornar este espaço do Conselho de Armamar mais atrativo do ponto de vista turístico. Nós pretendemos que esta obra, para além de ser um espaço privilegiado de lazer, onde as pessoas podem, porque ela é composta por uma ciclovia e por um percurso pedestre, também tem algumas zonas que vão permitir, quer a pesca desportiva, quer a pesca de lazer, mas que se torne também uma nova porta de entrada para o turismo, quer de Armamar, quer de toda a região. Apesar de não existir nenhuma intervenção direta na plataforma da Estrada Nacional 222, as condições da via irão sair beneficiadas com estas obras. Implicação direta na plataforma da 222 não tem. Embora esta obra venha a melhorar substancialmente aquilo que é a sustentação dos taludos da 222, que também nesta área já eram patentes aqui algumas patologias, portanto, diretamente não é intervencionada à plataforma da 222, mas indiretamente, portanto, esta obra também vem valorizar a própria plataforma da Estrada. Mas o objetivo não é ficar por aqui. Estas obras estão incluídas num projeto maior de requalificação de toda a zona ribeirinha, desde a barragem de Bagaúste até ao Pinhão. Isto é o início de um projeto e que todos nós pretendemos que este seja o primeiro troço de um troço comum, desde Bagaúste ao Pinhão, para tornarmos aqui toda esta zona, desta maravilhosa paisagem e também deste espelho de água, uma atração turística de grande dimensão e que se possa, no futuro, ter aqui quer uma ciclovia, quer um percurso pedonal que liga Bagaúste à opinião. Portanto, é esse o nosso anseio e esperemos que isso se possa concretizar um dia. Estas obras de requalificação, que estarão concluídas no prazo máximo de um ano e meio, representam um investimento de cerca de 2,7 milhões de euros, com participado em 80% por fundos comunitários, no âmbito do Proverdouro Região Vinhateira. E um grupo de jovens alunos...